Olha, o primeiro parecer do CREA do Paraná, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, referente ao desabamento das lajes lá do supermercado Superrede, em Pontal do Paraná, apontou a falta de uma anotação de responsabilidade técnica que deveria ter sido feita pela empresa responsável pela construção do empreendimento. O desabamento de lajes do Superrede do Balneário Canoas, em Pontal do Paraná, continua sendo investigado pela Polícia Civil. A tragédia deixou três mortos e doze pessoas feridas, desde que o acidente foi registrado. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, o CREA, vem apurando todos os elementos que possam identificar as possíveis responsabilidades pelo desabamento que marcou a cidade no dia 22 de março. A nossa atuação aqui pelo Conselho foi no sentido de, primeiramente, levantar todo o histórico de ações de fiscalização que haviam sido feitas lá no local. Então, nesse resgate, nós identificamos uma visita que foi feita durante a obra do empreendimento no mês de novembro, e naquela oportunidade foram gerados esses relatórios, eles deram origem a dois processos internos. E aí, a partir do episódio do desabamento, o qual nós classificamos como um sinistro, nós temos um procedimento próprio também de averiguação, por meio de uma nova visita, uma nova ação fiscalizatória, e com a elaboração de um relatório próprio, um relatório circunstanciado, ali com uma série de informações e imagens, fotos ali da situação que foi constatada. Com o processo ainda no início, as investigações estão tramitando dentro do Conselho. Segundo o gerente regional do CREA, ainda não é possível garantir o detalhamento da responsabilidade dos fatores que levaram à queda das lajes. A investigação apontou que foram identificados as faltas de documentos por parte dos responsáveis pela execução da obra. Esse primeiro relatório que foi elaborado, ele não é um relatório conclusivo, não é o objetivo dele, é mais o sentido realmente de retratar todas as condições que foram verificadas no local após o acontecimento do acidente. Outro processo, então, relacionado à obra em si, ele esteve associado a uma regularidade, regularidade essa relacionada à falta da anotação de responsabilidade técnica, que é a ART, é o documento que comprova o contrato, enfim, é toda a responsabilidade por uma obra ou serviço de engenharia, e especificamente ali na atividade de montagem, execução da estrutura de concreto pré-moldado. A partir de agora, o objetivo do CREA é acelerar os processos e garantir a resolução e conclusão dos seus pareceres, que em seguida serão anexados ao processo junto à Polícia Civil, que irá identificar os responsáveis pelo desabamento. Nós procuramos colaborar com a investigação de uma forma geral, até no próprio dia em que nós estivemos no local do acidente, já recebemos em mão do delegado responsável pelo caso, o doutor Jader, um ofício de solicitação de informações, basicamente o acesso aos processos que nós já havíamos tramitando internamente aqui no Conselho, enfim, em análise aqui conosco, e da mesma forma desse novo relatório que seria gerado ainda. Então, nós encaminhamos essas informações, esses documentos, à Polícia Civil na semana passada, no dia 3 de abril. A nossa produção procurou a Polícia Civil do Paraná para buscar esclarecimento sobre o andamento das investigações. Em nota, a polícia diz que segue investigando o caso e aguarda laudos complementares que auxiliarão no andamento das diligências. Segundo a Polícia Civil, o prazo é de 30 dias desde a instauração do inquérito podendo ser prorrogado. Procuramos também o dono do mercado Super Rede, Eduardo Dalmoura, para saber o futuro da unidade e se está prestando apoio às vítimas graves e às famílias das funcionárias que vieram a óbito. Mas, até o momento, não houve pronunciamento por parte do empresário. É, isso tem acontecido desde o início. O ex-prefeito de Matinhos, empresário dono de Super Rede, Eduardo Dalmoura, tem se mantido calado, sem trazer qualquer informação do que está andando, de como está acontecendo a investigação ou se está prestando atendimento às famílias, especialmente as atingidas fatalmente ou acidentalmente no dia de toda essa situação. Infelizmente, segue dessa forma, viu?